Para fechar o programa, vamos assistir a outro documentário Velhos são os trapos, de Marco Costa, que mostra o projeto 65+, do Agrupamento de Centros de Saúde da Oeiras, pioneiro em Portugal de exercício para idosos. Vamos ver. Desde que faço ginástica, pá, é uma coisa boa. Como é que fazes ginástica? Faço ginástica no centro de saúde. No centro de saúde? E pronto, ela com certeza que te vai encaminhar nesse sentido. Pode sentar. Vamos sentar, por favor. Bom dia. Muito bom dia. Pode tirar o casaco. Vamos sentar. Bom dia. Bom dia. Boa noite. 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 Acha que ajuda a controlar o que é isso? E mais? Esses são os meus objetivos. E mais? O que é que faz bem? Evitar a diabetes, que eu felizmente não apresento ainda nada nessa situação. E controlar também a atenção arterial, hipertensão, também apresentar-se alguns valores de cima da média. Muito bem. Deu três respostas certas. Música Um dia normal, quanto tempo passa sentada? A ver, a televisão, a ver música, quanto tempo passas? Há mais dez horas, na verdade. Mas eu estou-te a dormir. Ok, está bem. Muito bem. Eu gostava de te explicar o seguinte. A única fantasia é que eu mando uma casa que tem três escadas e eu opto por subir ao quarto andar. É o único exercício que faz. Dejamos dizer, exercício forçado porque a casa não tem elevador. É obrigatório para as escadas. Este programa tem a duração de seis meses. Pronto. E a ideia é que as pessoas venham, venham regularmente, não faltem, porque o exercício físico é assim. Faz bem se for moderado e regular. Pronto. E para além das questões que o senhor falou e na faixa etária em que estamos, é importante fazer o exercício porque ele controla muito as consequências do envelhecimento. Para além de melhorar outros aspectos, controla muito. E vai dar-lhe o tal controle de peso que o senhor falou e uma proteção contra os benefícios que necessitamos para a prevenção cardiovascular e respiratória. É um dos objetivos que me trouxe cá é de criar hábitos. De facto, eu reconheço as vantagens, mas não tenho feito nada para isso. De facto, tenho essa perspectiva do compromisso de vir aqui que me faça criar os hábitos dos exercícios que eu preciso. De facto, é perversa. Tenho consciência do que preciso, mas não tenho feito nada. Adquirir os hábitos e ao mesmo tempo fazer uma prevenção desses mesmos hábitos. Não é? Mas eu estava a explicar que o exercício, pelos próprios benefícios, reduz estes fatores de risco. Não é? Os cardiovasculares e os respiratórios e os que estão agora associados ao envelhecimento. Como, por exemplo, a perda de massa muscular. Se a conseguir manter mais força muscular, vai ter. Melhor se vai sentir. Sim, sim. A estabilidade da parte emocional. Sim, sim, sim. Que precisamos muito, não é? Em todas as fases, mas desta também. Pronto. E os seis meses ajudam exatamente a adquirir esses hábitos e a mantê-los. Porque depois, quando terminarem os seis meses, nós temos outras propostas para lhes fazer, para nunca mais parar de fazer e fazer. Vamos lá. Este documentário tem uma coisa curiosa, que o faz assemelhar-se a um qualquer filme de ficção. Tem um fio contor que o acompanha em toda a duração, seguindo a mesma personagem, O Senhor de Óculos. Depois, intercala imagens desta personagem numa consulta, com a imagem dos exercícios que efetua mais tarde. Este senhor é o chamado Audience Surrogate, um recurso estilístico na escrita de guiões e argumentos, em que uma personagem vai aprendendo sobre o universo do filme e vendo o desenclar da história, ao mesmo tempo que a audiência. Destaque também para o uso jocoso de música, com o clássico de Olivia Newton-John, Physical. E foi mais uma edição do Cinepate. Voltaremos em breve com mais curtas metragens realizadas pelos nossos telespectadores. Lembre-se que pode sempre enviar a sua para os dados que aparecem no seu ecrã. e, quem sabe, poderá ver o seu filme a ser exibido do Cinepate. Até a próxima e boa filmação. E boa filmação. Tchau. Tchau. Tchau.